No último capítulo de O Quarto a Um Lado... Eu sou sua tia! Não, tia não. Eu sou sua linda! Esses dois aqui, ó, esperaram muito por você. Se vocês dois são namorados, então qual de vocês dois é minha mãe? Se a gente desse um susto no moleque... Vocês adotam uma criança e essa criança, ela puf, desaparece. Nosso filho sumiu dentro da nossa própria casa e nenhum de nós dois pode fazer nada pra ajudar o moleque. Se você souber de alguma coisa, mesmo que pareça muito insignificante, por favor, não se calhe. Merda! Mas eu também quero acabar com a pessoa que levou o moleque. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. É, mas você vai ficar firme até hoje. É a mesma coisa que eu vou fazer. É melhorar... É o momento que você vai ficar com a pessoa. É. É, é. É, é. É, é, é. Vai demorar muito aqui? Não, não. Não tô com pressa não, só pra saber mesmo. Sobre o sumiço do Nuo, eu sei o mesmo que todo mundo. Nada. Cara, pra falar a verdade, eu não tive muito contato com o Nuo. Eu preferi não me envolver muito emocionalmente com ele, sacou? Coisa minha mesmo. Sacou? Eu digo que ninguém tem coragem de falar. E o Nuo ia passar por tanta coisa sendo criado por dois homens que ia virar motivo de chacota. Com certeza, na escola, na rua. Porque, no fundo, ninguém sabe o que se passa entre quatro paredes no relacionamento entre dois homens. Todo mundo acha que é pouca vergonha, que é sacanagem. Ficar entre nós, irmão, um lugar que era muito estranho, cara. Olhava pra todo mundo como se fosse adulto, sacou? Enfrentava mesmo. Eu tenho medo de criança assim, perturbada. Sei lá. Eu bem que achei que a gente podia se dar bem de alguma forma, sabia? No último dia, antes dele sumir, eu achei que a gente podia se dar bem. Cadê você que não me vê? Que não me sabe e não me crê? Cadê você que me inspira? Será que me ajuda e diz pra ser? Será que é mesmo você? Será que você vai me querer? Será que algum dia a gente vai saber? Será que é mesmo você? Será que você vai me querer? Será que algum dia a gente vai saber? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu vou te achar. Noah! Noah! Eu vou te achar. Eu vou te achar, mãe. Eu vou te achar. Noah! Eu vou te achar. Agora eu te achei. Agora tu vai apanhar. Amém. Amém. Qual é o motivo desse almoço? Que notícia é essa que vocês têm pra dar pra gente? Algum palpite? Já sei, essa é fácil. Vocês pararam com essa história de relacionamento moderninho e vão se casar. Não, amor, é nada disso. Eu sei o que é. É isso sim, eu tenho certeza. Então façam suas apostas. Bom, eu tenho pra mim que vocês dois estão grávidos. Acertei, né? Gravidez, mané. Gravidez, o quê? Isso se chama casamento. A gente tá se separando. Vocês o quê? Acabou? Esse vai e vem, esse ioiô que vocês tanto falam? Acabou. Foi uma decisão completamente consensual. Não, peraí, gente. Desde que eu conheço todo mundo aqui, vocês dois são um casal único. Singular, moderno, sem igual. Não dá pra acabar assim de uma hora pra outra. É, não foi de uma hora pra outra não mesmo. A gente já não tá junto há uns três meses. É, e é por isso que a gente chamou vocês aqui. Pra celebrar o fim de uma relação que trouxe coisas muito boas pra nós dois. ao fim que sempre é um recomeço. ao fim que sempre é um recomeço. Bonito, né? Lindo no disco que me disse, na teoria. Quero ver na prática. Recomeço só se foi pra ele que a fila já andou. Tô arrasada. Ai, meu amor, eu juro que eu tô tentando, mas eu não tô entendendo mais nada. Vocês acabaram de dizer que foi uma decisão consensual, que tudo bem... Ah, e vocês acreditaram? Tive que fingir, né? Pra não sair por baixo. Vocês me conhecem muito bem. Não imploro amor de homem nenhum. Homem fica comigo porque quer. Mas por que você não tentou conversar com ele? Vocês pareciam tão bem. Eu já tava na corda bamba há um tempão. O Marcelo... O Marcelo, ele quer casar... Quentei filhinho... Constrei uma família... Toda essa tradicionalidade que, francamente, eu passo bem longe. Mas ó, agora ele conseguiu. Uma pessoa pra fazer tudo isso com ele. A vida é assim. Amiga, eu acho que esse seu descompasso todo significa só que você fez algumas pequenas escolinhas erradas. Agora, Cíntia, se você ainda sente pelo Marcelo tão forte assim, você precisa aprender a saber o povo que ele quer também. Relacionamento é troca. Não sei o que eu quero. Eu só sei que eu não sei o que fazer da minha vida sem o Marcelo. Vem, Cíntia, eu vou vim aqui. Vem, meu amor! Corre, Cíntia, você vai se pegar. Corre, 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 corre. Ainda que a gente vai chegar. Ainda que a gente vai chegar. Ainda que a gente vai chegar. Ai! Eu quero jogar no Jogueiro. Tá lá no quarto do Loreno. Vai lá, bate na porta, para impedir o Jogueiro. Tá bom? Caraca! Vaza, moleque! Porra, noa! Vaza, meu irmão! Mexe o pé! Gente, o que que tá acontecendo? Meu filho, vem cá. Vê se passa a chave na porta pelo menos, né? Que vergonha! Faça uma vez eu dou um jeito nesse moleque, isso sim, né? Feita total, né? Mas eu não fiz por mal, sério! Eu sei, meu filho, tudo bem, tudo bem. Mas toda vez que você entrar num quarto que não seja o seu, bate na porta. A gente nunca sabe o que a pessoa tá fazendo lá dentro, entendeu? Entendi. Agora esquece isso, deixa pra lá. A gente tem uma surpresa pra você. Quer saber o que é? Quero! Quero! E aí? Quer saber andar de bicicleta ou a gente vai ter que ser? Diz do amor no ser Que a vida que se quer da vida Não fica nervoso que é pior. Fica calmo, respira fundo, ó. Vai com tudo. Ó, nós vamos te soltar e você não olha pra gente. Só olha pra frente, tá, Nô? Vai indo. Só olha pra frente. Só olha pra frente. Vai, 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 vai. Vai, morro! Tiraram meu filho de mim? Por quê? Quando tudo parecia tão bem. Mas é assim mesmo, né? Uma hora tudo muda, as coisas viram baveia, sou de ponta cabeça. Se eu não desconfio de alguém, eu não posso acusar ninguém. Não, pelo menos sem provas. Desconfio. Muito. Do Lorenzo, sobrinho do meu companheiro. Meu sobrinho errou muito, é verdade. Mas aconteceram algumas coisas que me deixaram mais atento a cada movimento dele, você entende? Ingrato. A gente deu abrigo a ele. E sinceramente, eu acho que ele tá perdendo tempo na engenharia. Devia investir na carreira de ator. Tem futuro, moleque. Não sei se o Lorenzo seria capaz de fazer isso com o meu. O Alex parece que faz questão de não enxergar o que tá na frente dele. Eu não vejo bondade em todo mundo, não consigo. E esse negócio de história de vida difícil pra mim não justifica nada. Por causa desse projeto de marginal, a gente tem perdido o equilíbrio da nossa relação. Você que sabe o indizível, que crê no impossível, que quer ver o invisível, faz sentir a vida. Você que encara a ferida, que vê o conto de chegada e saindo de partida. Faz ver um amor maior. Que a vida que se quer da vida, venha a ela como vier. Que te faça feliz pra sempre. Que te faça feliz pra sempre. Do jeito que te der. Que te der o que se quer. Que a vida que se quer da vida, venha a ela como vier. Que te der. Sibeli Morreu aí no banheiro, pô Vamos aproveitar A casa é toda nossa hoje Tá tudo bem aí? Vai de sacanagem Filho, fica na bela, hein Não vai pro fundo não, meu filho Relaxa, Alex Ele só tá ali na beirinha Ah, tem que ficar de olho aberto, Érico Criança é assim, um descuido e pronto A gente perde de vista O que eu tenho de relaxado, você tem de paranoico Não, paranoico não Cuidadoso é diferente Pelo menos assim equilibra essa balança Vai ver que é por isso que a gente deu tão certo Tchau Tchau Amém. Amém. Boa! 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 Oi gente, tudo bem? Me viu de sempre por favor, aquele cafézinho com pão nela chapa? Sibeli? Oi? Estou atrapalhando alguma coisa? Vie você sozinha, achei que que... Achou errado. Olha minha cara. Olha, vê se eu tô com um clima bom pra ficar batendo palco. Eu não te dou liberdade nem na casa do Lourenço, não vai ser aqui que a gente vai ficar jogando conversa fora, né? Falta de educação é o mal desse país mesmo, viu? Quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Tira a fralda primeiro, garoto. Não fode. Ah, né? Tá aqui, Pânia. Obrigada. Bom, meu filho, que susto. O que aconteceu? Por que você fez isso? Fala pra mim. Aquela moça. Moça? Que moça? E ela te fez alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Mas ela vai me bater. Não, meu filho, ninguém vai te bater. A gente tá aqui, tá bom? Fica calmo, tá bom? Por favor, me leva pra casa. Tá bom, tá bom, tá bom. Caramba, cadê esse povo que não chega? Caramba, cadê esse povo que não chega? Oi, Alex! Como é que vocês, cara? Como se fosse me devora, não vejo que a gente tá se arrumando ainda. Se mexe no oco, tá cheio de gatinha, Guia. É, Alex. Vem logo, por favor. Se a nossa sintonia ainda não estiver falhando, você tá pensando o que eu tô pensando. Terapia? O Noah precisa de uma terapia, eu tô gentil. Tadinho, ele tá muito fragilizado, tá vulnerável. Mas é normal, né? Isso é inconsciente. Eu li muitas vezes que o inconsciente é muito poderoso. E o inconsciente é muito poderoso. Freud, genial. Se eu não fosse um jornalista tão apaixonado pelo que eu faço... Claro, eu acho que nós dois temos que ajudar o Noah a sair desse desespero todo. O que você acha? E como que a gente pode fazer isso? Tá vendo essas coisas aqui? Não. São suas agora, tá? Eu quero que você coloque aqui tudo o que você tá pensando, tudo o que você tá sentindo, o que tá se passando dentro da sua cabecinha, tá bom? Mas como eu vou fazer isso? Minha cabeça tá dentro da minha cabeça. Eu sei, filho. Você só precisa ficar à vontade, livre, e desenhar aqui o que você quiser, tá bom? Pega aqui, pega os lápis, essa vai ser sua diversão de hoje à noite. Pode ir. Seus desenhos são lindos, filho. Não é, Érico? É verdade, são lindos. O que é que significa isso aqui? É um menininho? Sou eu. Sim, sou eu. Sozinho. Lá na outra casa. Antes de eu vir pra cá. Você ficava muito sozinho no alfanato, meu filho? Muito. Eu não podia brincar com meus outros amigos. Eu ficava sempre no meu canto. E você gostava disso? E esses rabiscos aqui? Eles têm algum significado pra você? Tem ou não tem? E o que esse desenho quer dizer pra você? Desenhei isso porque é assim que eu tava sentindo minha cabeça lá na outra casa. É, assim como? Ué, você não pediu pra mim desenhar tudo que tava na minha cabeça aí nessa folha? Uhum. Então, foi isso que eu tava sentindo lá na outra casa. E foi isso que eu tava sentindo lá hoje na praia. É muita coisa pra sua cabeça, né, pequeno? E esse outro desenho, o que que significa? São vocês. Nóis! Agora eu posso assistir televisão? Claro que pode, meu filho. Vai lá que eu já tô indo, tá bom? Agora ó, leva esses desenhos pro seu quarto. Tá. Até já. Esses desenhos me disseram tudo. Ele precisa de nós dois pra desembaraçar esses nós, esses traumas, esses medos. É só isso. Que dão180? Tá bom? Amém. Onde é que ele tá indo, Lourenço? Ah, seu filho da mãe! Tá melhor, meu filho? Agora fala você, que merda foi essa que eu vi? Olha, eu, na boa, cara, tô tão assustado contra vocês. Você que tá tirando onda com a minha cara? A essa hora da madrugada e depois do que eu vi? Não tem nenhum idiota aqui, não. Melhor eu levar o Lula pra dentro, minha cabeça tá estourando. Fala. Boa noite, depois eu passo lá. Fala! Solta! Eu tô de olho em você. Por mim, você já tava bem longe daqui com aquela sua vadiazinha. Acabou? Tem mais alguma coisa? O moleque é proibido. Você acredita que eles têm coragem de me dizer que eu que sou o culpado? Aí. Vou te dizer aqui que eu não tenho culpa nenhuma, irmão. Nenhuma. O Lorenzo errou muito. Mas eu prefiro acreditar que não. Seria cruel demais. Pode escrever o que eu estou falando. Se ele não sequestrou o Lula, no mínimo pensou e articulou um plano. O Lorenzo não vale nada. O Fortaleza foi. Ele não caiu demais. Em mais um monte. E em menos, não tem mais um jogo para ficar. Vocêron anciano de Opa Mara. Ele não meuf. É muito grande. Ele concorâho. Ele não meuf. 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 Legenda Adriana Zanotto